Agora a gente vai ver como utilizar essa pasta, que é uma pasta de hidrocoloide, que tem a função de proteção da pele contra lesões na volta do estômago. Ela pode ser usada de duas formas. Com a espátula, dessa forma, usando bem rente ao estômago e cobrindo a região onde está lesionada. Ou, dessa forma, como pasta de dente, assim, e usando uma gase húmida com água mesmo, para moldar e fazer a proteção. Muito simples.